Gente, bom dia. Hoje eu estou aqui com a Camila Ferreira, também conhecida como Réga Nassrim. Ela vai nos apresentar um pouco sobre o trabalho dela, que ela é CEO na Guia da SCAL, e também diversas outras coisas, Runa Kona, como é que você falou, Sede Kona, né? Tem vários desses termos, e ela vai me explicar até um pouquinho para eu conhecer um pouco mais dessas classificações. Camila, seja muito bem-vinda aqui ao canal. Eu queria que você começasse contando para mim como você conheceu esse lado da mitologia nórdica, da era viking, como tudo começou para você começar essa empreitada. Oi, gente, tudo bem? Bom, o primeiro contato que eu tive com os vikings, eu era bem pequena, e eu acredito que muitas pessoas tiveram também nessa época um contato. Foi com aquela tirinha do Asterix e Obelix, né? Acho que muita gente teve contato através deles. Depois, o que me fez me interessar pela mitologia por um tempo foi uma saga, eu tinha uns sete anos, oito anos, mais ou menos, né? Saga do Cavaleiros do Zodíaco, que era a Safira de Odin, na extinta rede Manchete, né? Na época tinha a Ilda, Freia era irmã da Ilda, né? E era uma... como se fosse um spin-off mesmo do Cavaleiros, e aí foi quando eu conheci um pouquinho sobre a mitologia nórdica. Mas na época eu não sabia que existia o paganismo, né? Eu estudei o paganismo depois, aos 13, 14 anos, mas eu não sabia que o paganismo nórdico existia, e que ainda tinham pessoas adeptas e tal. E só mais tarde é que eu fui descobrir, estudei um pouco, e fui, aos poucos, entrando na fé, até que eu comecei a me assumir mesmo como pagã. Então, assim, eu não me recordo, assim, de uma data, mas eu sei que foi um processo, sabe? Não teve aquela coisa de, ah, a partir de hoje eu sigo. Mas eu comecei a me apaixonar pela mitologia, e depois pela fé, e depois pela magia, e aí fui mergulhando. Ah, muito legal, muito interessante. E o que são aqueles termos todos que você é, por exemplo, você é seis ircona, quais são, como é as classificações que funcionam? É, eu gosto do termo magista, porque o termo magista é um guarda-chuva que engloba muitas coisas. Mas dentro dos caminhos mágicos da tradição nórdica, nós separamos por tipo de prática que a pessoa faz, porque às vezes a pessoa trabalha com magia nórdica, mas ela não trabalha o gauder. É raro, mas acontece, né? Se ela não trabalha o gauder, ela não trabalha o seider, porque o seider é feito com gauder. Então, automaticamente, se a pessoa não trabalha o gauder, ela não trabalha o seider, né? Às vezes a pessoa trabalha só com runas, então ela é, se for mulher, uma runa-cona, se for um homem, um runa... Tem divergências no termo. Algumas pessoas usam runa-madra, outras pessoas usam runa-cal, né? O Lars usa muito runa-cal, e runa-madra ele usa para neutro, né? Para ambos, tanto homem quanto mulher, ou pessoas de gênero neutro, ou fluido, ou a gênero, né? Então, quando se trabalha com runas, é runa-cona, porque eu trabalho com runas, né? Gaudra-cona, porque eu trabalho com gaudro. Seider-cona, porque eu trabalho com seider. Então, eu trabalho com os três caminhos mágicos dentro da tradição nórdica. E tem a parte, tem o título, né? Que eu recebi da comunidade, que é o título de vulva, que é uma vidente, né? Antigamente, a vulva, ela era uma pessoa morta, uma vidente morta que era invocada, mas depois de um certo tempo, ela passou a ser considerada todas as mulheres que eram videntes, e a grande maioria que praticava seider. Ah, muito interessante. Não, eu estou, assim, surpresa, porque realmente, então, tem muitas classificações dentro da... Tem, tem. Tem muitas e muitas classificações. Tem a Leiknur-cona, por exemplo, que é a curandeira. Vicenda-cona, que é a vidente, né? Que é o mesmo que Spokona, que é uma profetisa, né? Mas aí, a evidência, ela é um caminho diferente, né? Não é um caminho que você aprende. Normalmente, você nasce vidente, né? Tem, ixi... Uma autora que eu recomendo muito para as pessoas que têm interesse nesses termos é a Maria Kuihau. Maria Kuihau, ela é uma norueguesa, ela é doutora em história da religião e ela produz muito material sobre caminhos mágicos, sobre seidor, sobre... Vários assuntos ligados à religião e aos caminhos mágicos. Então, eu recomendo bastante o trabalho dela. Ela tem uma lista enorme de termos. O Neil Price também tem uma lista enorme de termos. É verdade. O Neil Price é uma lista gigantesca. É gigantesca. Ah, muito interessante. E quando você faz viagens lá com o Lars e com a... Qual é que é a outra que você também... Que é a Volvo? A Gundrum. A Gundrum. Você vai lá para ter as aulas sobre Gaudra, sobre... Unas? Como é que funciona? Era para eu poder... Eu deveria ter ido ao workshop, né? Que a gente tinha programado, porque a gente faz aulas online já há um tempo, né? Há uns quatro anos, quase. Eu não tinha meu bebê ainda quando eu comecei a conversar com eles. Mas... E o Rafinha já faz dois anos agora, ainda foi a gravidez, então já tem quase quatro anos isso. Ah, tá. Desculpa, viu? É que entrar aqui. Não, que isso. Eu fui para poder estudar e para passar um tempo lá para poder fazer as visitas, porque, assim, tinha um workshop marcado num espaço... Vem cá, na mamãe. Tinha um workshop marcado de Runa Seidrigalda em Gudvangen, que é uma... Uma vila viking, né? Que tem lá na Noruega. na... Gudvangen é o nome da cidade, né? A vila chama Niarda Heimer e eu deveria... Rafael, você está atrapalhando a minha entrevista. E eu deveria ir, né? A Niarda Heimer para poder participar desse workshop. Só que acabou que eu não consegui participar. Pega o papo. Vamos lá pegar o papo. Só que eu não consegui participar do workshop porque eu deveria ter voado para Bergen e eu voei para Oslo. E fica longe demais. Eu teria que pegar ônibus e trens. E eu fiquei de jet lag, então eu não consegui pegar o workshop. Mas eu ia passar mais dias lá de qualquer forma. Porque eu tinha visitas para fazer com lá as pedras, os museus, né? Vários locais. Ah, sim. Eu ia passar alguns dias com a Gudrun. Porque a Gudrun, ela mora na Dinamarca. Tem duas Gudrun, né? Tem a Gudrun e a Gudrun. A Gudrun, a Gudrun Victoria Gottberg, ela é dinamarquesa e ela é vôo do Museu de Iribe. Ela foi vôo do Museu de Iribe por muitos anos. Agora ela tem uma parceria com eles, né? O Museu de Recreação Histórica. E ela mora numa cidade perto de Iribe. Então eu teria que ficar um tempo ali na Skåne, né? Em Skåne, né? Que é a região de Malmö, Lund, Copenhagen. E depois eu iria encontrar com ela. Fica do outro lado. Fica na parte oeste da Escandinávia, né? Da Dinamarca. Só que aconteceu que o pessoal que foi no workshop pegou Covid. E aí acabou que isso atrasa bastante as coisas. Eu não consegui me encontrar com ela. A outra Gudrun é a Gudrun Christen Magnusdotter, que é uma islandesa que escreve, né? Que é autora do Odesmol, que escreve sobre teosofia nas escritas antigas. Então, assim, eu fui basicamente para fazer as aulas presenciais, né? Para poder pegar a parte mais profunda, religiosa, mágica, iniciática, para poder fazer os... Voltou. Oi, voltou. Desculpa, caiu. Já imagina. Então, assim, eu vou repetir. A Gudrun Victoria Gottfried, ela é vulva, foi vulva do Museu de Iriba por muitos anos, né? Ela tem 25 anos em Talsatru, trabalha com curanderismo, né? Ela é... 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 E eu ia para poder ficar um tempo, passar um tempo com ela lá, aprendendo a moda antiga, né? Que é você vai para a casa da sua... Do seu mestre, você fica lá, você auxilia com os trabalhos domésticos, você passa o dia a dia com ele e tem as aulas. Só que... As aulas, assim, que não são aulas, né? São lições, né? E aí eu fui, fiquei lá no Lars e tudo, só que o Lars, é... A galera que foi no workshop de... Em Hora da Reimber, eles pegaram o Covid. Todo mundo pegou o Covid. Então, flopou, né? Todo mundo... E aí eu não consegui encontrar com todo mundo, mas eu deixei mais ou menos encaminhado. Então, eu fiquei só na região de Escona mesmo, de Escânia, né? E fiz as... As visitas aos lugares, né? Com o ponto de vista mágico, que já não é um ponto de vista... O mesmo ponto de vista... É... Científico, né? É um ponto de vista diferente. Mas, é... Eu já devo voltar daqui a uns dois meses, eu já devo estar lá de novo para poder reorganizar essa passagem aí com a Voodrum e para poder organizar feiras medievais também, que a gente está programando de apresentar esses trabalhos em feiras medievais, principalmente em Portugal. Ah, que legal! Nossa! Então, é essa desistência, muito bacana isso. E, Camila, qual é a principal diferença entre a Gaudra e a Seire, esses dois tipos? Eles têm diferenças ou eles estão unidos? Têm diferença. O Gaudra, ele vem da palavra Gaudra, que significa um som que enlouquece, um som que leva ao êxase da loucura. O Gaudra, ele é o encantamento, a feitiçaria nórdica com palavras. Existe uma métrica, ele pode ser feito, enfim, silencioso, ele pode ser uma runa Gaudra, que é um traço, um Gaudra traçado, ele pode ser só na voz do Gaudra, que aí, geralmente, tudo que tem praticamente na internet, aberto, é uma demonstração, por exemplo, o Lars, ele faz muito Gaudra da Eda, e os poemas para poder fazer a demonstração da voz do Gaudra. Bom, você pode ler como ele disse, você pode ler uma lista telefônica com voz de Gaudra, que não vai ser magia, mas vai impressionar quem escuta. O Gaudra, ele tem a métrica chamada Gaudra Lag, que é mais do que uma métrica, é uma lei, tem uma contagem certa de respirações, uma frequência certa para você atingir quando você fala, e o que pauta magia nórdica são as repetições, então você saber quantas vezes você deve repetir. O Gaudra Lag, ele costuma ter sete linhas, são linhas invocativas, elas são aliterativas, linhas de pedido e linhas de confirmação. O Seydor, ele se utiliza do Gaudra, e a gente chama o Gaudra, o Seydor, de Vardlokur. Vardlokur, ele é um Gaudra que ele é cantado em grupo. A pessoa que está guiando o Seydor tem a magia de transe, o transe nórdico, aquela magia mais xamânica, na qual você faz a pessoa que guia, se assenta no acento alto, usa o staff, que é o cajado, a varinha, ela canaliza a energia do canto, ela canta e respondem, ela canta e respondem, ela entra no transe, e aí existe uma viagem xamânica de uma forma bem rasa e bem, assim, simples para todo mundo que está assistindo entender, lembra, essencialmente, tá, gente? Não estou falando que é sempre assim, não. Mas dentro de Game of Thrones tem uma habilidade dos primeiros homens para quem conhece aí Game of Thrones, que é o troca-peles, é o Org, né? Que o Bran é o Org, alguns homens além da muralha é o Org, quem leu aí Game of Thrones, o livro, o último livro, A Dança dos Dragões, ele começa com um prólogo de um homem chamado Varami Cinco Peles, e esse homem, ele consegue se deslizar, deslizar o seu Hammer, né, sua forma astral para o corpo de cinco animais diferentes, e o Sader, ele tem essa coisa xamânica de você conseguir deslizar o seu espírito para o corpo de outro animal, para o corpo de algum animal, para que você possa espionar, ver, analisar, não só animais, mas existem outras formas também, mas os animais são os mais, é o que a gente mais utiliza, tanto que tem livros, né, agora inclusive o último livro do Lars, Seeds of Sader, o rapaz, ele faz isso, ele tem um corvo, né, ele cria os corvos, os corvos estão ali, e ele consegue se deslizar para os corvos para espionar, então a diferença essencial do Galdar para o Sader é que o Galdar, ele é uma magia falada, com um ritmo, uma quantidade de repetições, respirações contadas e uma métrica certa, e o Sader, ele é uma magia de trans, induzido por magia sexual, um tipo de Galdar específico, manipulação energética, há quem diga que se utilizavam caminhos de transe diferentes, como o caminho do aceto, ou seja, privação de alimentação, algumas ervas, Rafael, Rafael, ele está cantando sal, algumas ervas, algumas ervas, acreditava-se que eram utilizadas também para poder auxiliar na indução do transe. Aqui no Brasil, essa prática, ela sofre muitas influências, inclusive a gente teve aqui no Brasil, há um tempo atrás, a Diana Paxton, do Trof, que veio para poder aprender a parte de incorporação na Umbanda, porque ela acreditava que o transe xamânico do Seider para a reconstrução era parecido com o que era desenvolvido na Umbanda, então assim, é uma prática, quando a gente fala da prática do Seider, ela é muito polêmica, porque ela não é bonitinha como as pessoas imaginam que seja, sabe? Quando você entra no ergue, e daí ergue uma palavra que atualmente é traduzida como afeminado, mas pelo menos até o século XIV, que foi o dicionário que eu vi lá na casa do Lars, inclusive, ergue significa ninfomania, é uma compulsão sexual, então é uma energia sexual exacerbada, né? O Seider, ele se utiliza dessa energia para você poder moldar as viagens que você vai fazer, então é um trabalho 100% mágico, exige que o magista tenha a concepção de criação de energia sexual sem a prática, porque você não necessariamente precisa de uma prática para poder manipular esse tipo de energia, exige que o magista consiga se guiar, consiga ter controle das viagens que ele vai fazer, né? E o Gaudra, ele, o Gaudra, ele é loucura, né? A pessoa que está fazendo o Gaudra, ela parece louca, o som que soa é um som de loucura, né? Então não é uma coisa, para quem não está acostumado com esses caminhos, né? Não é algo tranquilo de ver, mas é algo muito interessante de se participar para quem gosta. Ah, eu acho muito interessante, eu acho muito legal, quando eu conversei com o Lars, eu disse assim, olha, é um canto muito bacana. É muito bacana. É muito bacana, quem ouve, né? Mas quem é de fora realmente não entende, eu acho, que está se passando, né? Quando se escuta pela primeira vez. A pessoa sente a vibração, né? A pessoa sente a energia, tem pessoas que sentem vontade de chorar, tem pessoas que ficam emocionadas, tem pessoas que sentem assim, um estado de consciência alterando, é bacana. É verdade. E você consegue fazer, replicar? Consigo, sim, sim. Quer fazer uma demonstração aqui? Posso fazer. Pode? Vontade. Camila, não está saindo som. Camila, não está saindo som. Não está saindo som. Eu acho que é porque está cortando o ruído. Foi? Foi, não está saindo som. Não está saindo. Agora está saindo. O canto não está saindo. Eu vou sair e vou entrar de novo. Tá. 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 É que tem uma configuração aqui. Ah, para cortar o ruído. Cortar o ruído. Você consegue tirar? Daí? Porque aqui no meu está normal. Deixa eu ver se aqui no meu tem alguma coisa. deixa eu ver nas configurações. Ah, cancelamento de ruído. Pronto, agora eu vou. Acho que vai, hein? Vai. Agora, manda a vara. a tia, ela já estava cantando. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Uau, nossa, chega assim, sempre assim, é muito legal isso. Essa é a voz do Gaudre, né? Porque ele não está no Gaudre Lag, é uma reprodução de um achado arqueológico, né? Da haste da lança de Kraghul, na Dinamarca. É um achado, se não me engano, do século IV ou V. É, erilara, sugui, salar. Normalmente no Gaudre você repete as sete linhas a quantidade de vezes. E a quantidade de vezes que você repete é conforme aquilo que você está atacando, pedindo ou revogando. Ah, que legal. Então existe toda uma métrica mágica por trás disso. É bem bacana. E dentro das edas existem Gaudre escondidos. que se você não tiver conhecimento da escrita original, autêntica, você não consegue perceber que é um Gaudre. Então você precisa analisar e aí você consegue ver. E ele só é Gaudre na língua original. Quando você traduz para o português ele perde a métrica, então ele perde o efeito mágico. Ah, tá certo. Nossa, que interessante isso. Você pode fazer Gaudre em outra língua, né? Você pode fazer em português usando a métrica certinha, né? A literação é uma rima, é como se fosse uma rima, só que é feita com consoantes, né? Por exemplo, fartura faz felicidade florescer. Todas as palavras começam com a letra F, né? Mas existe uma métrica específica de como as palavras devem rimar entre essas sete linhas, entendeu? É tudo muito métrico, assim. E é muito bonito, muito bonito. Nossa, tô assim impressionada. Belíssima voz, por sinal. Muito legal. E o canto do Seider, como é a diferença dele? O canto do Seider é um canto parecido com esse, só que o canto do Seider, a pessoa que guia o rito fala uma parte e as pessoas que estão em volta respondem. Então, é como se você tivesse ali um círculo, esse círculo fosse uma corrente energética, e na medida que você vai falando, as pessoas vão repetindo, esse som vai fazendo com que você entre num transe. Hoje em dia se usa muito tambores, se usa muito percussão para poder fazer, porque o caminho do ritmo é um dos caminhos mais utilizados dentro da reconstrução da prática xamânica. Os tambores, eles vêm do povo some, mas existe a possibilidade de ter havido tambores também entre os povos vikings. Existe uma passagem, inclusive, na Locacena, que quando o Locke acusa Odin de Seider, ele fala que ele estava batendo tampas de baú numa ilha vestido de mulher. Então, essas tampas de baú, acredita-se que sejam tambores que eram utilizados para a prática do Seider. Nossa, muito interessante. Eu trabalhei num artigo meu, justamente porque eu falava dessa questão da homossexualidade na era viking, né, que se falava, então, um dos termos é como afeminados. Um desses termos eu trabalhei para mostrar que, na verdade, os termos que se quer utilizar para dizer que existe homossexualidade na era viking, atualmente, para dizer assim, ah, são lésbicas, são gays, não é um termo que era, não são termos, os termos atuais não eram utilizados no passado, mas eles tinham uma diferença. E esse afeminado não significa que a pessoa era ou não agente passivo, ativo, numa relação sexo-homo-afetiva. Então, tudo isso tem uma discussão também. Esse termo tem mais a ver com leitura social de gênero do que com, necessariamente, a prática homossexual. Sim. Hoje, nós fazemos essa separação da orientação sexual para o gênero, que uma coisa não tem nada a ver com a outra. A pessoa pode ser, sei lá, um homem trans e ser heterossexual ou ser homossexual. Isso não faz diferença, né? E traduz-se muito, hoje em dia, o ergue como afeminado, como se estivesse se referindo a alguém homossexual. Mas, na era viking, a homossexualidade existia e isso não era um problema para ser tratado dessa forma. Um problema maior era uma pessoa que não tinha controle sobre seus impulsos sexuais. Uma pessoa que colocaria, aí sim, a sua comunidade em risco. Tanto é que lá no Skirnismal, que é um poema da ida poética, o Skirnismal, ele ameaça a Gerda de se tornar ergue. Se ergue fosse afeminado, qual o problema de uma mulher ser feminina? É verdade. Né? Era uma coisa pesada, uma pessoa não ter controle sobre seus impulsos sexuais, né? Uma pessoa ser degenerada, digamos assim. Então, o ergue, ele é mais para a degeneração. Ele era usado, né? Depois, os dicionários, depois do século XVI, pelo menos os que eu vi lá, é que passam a traduzir o ergue com outro significado. Mas, até o século XIV e XV, os dicionários de nódico antigo para latim e de nódico antigo para língua sueca significavam ninfomania. Muito interessante. Não conhecia também essa outra classificação, essa palavra. É legal. Bem bacana mesmo. E o que é o paganismo reconstrucionista, né? Que você falou que faz parte. Como é que funciona esse paganismo reconstrucionista? Se colocou o paganismo nódico em muitas caixas, né? Lá fora, principalmente na Escandinávia, eles usam o termo alçatru para tudo ou o termo pagão. Sou pagão nórdico, pronto. Aqui a gente tem alçatru, tem banatru, tem rocatru, tem riten, riten tribal, odinista, flormicidro. Lá para eles é tudo uma coisa só. Porque são caminhos, assim, muito pessoais, né? Eu falo que eu sigo um paganismo reconstrucionista porque eu me pauto nas práticas antigas, mas eu levo em consideração o tempo que eu vivo, o local que eu vivo e a minha realidade. Então, eu faço uma reconstrução, mas obedecendo a minha realidade, a realidade de hoje. Ah, tá. Entendi. Então, você faz uma coisa assim, um paralelo, né? Por exemplo, a gente tem alguns grupos aqui no Brasil que vão fazer o blot e eles fazem sacrifício animal. Mas eles não vão fazer um sacrifício de animal para poder colocar o animal sofrendo nem nada. Eles têm um tindred que fica numa zona rural, eles vão passar um final de semana, vão fazer um almoço para a família, então eles fazem o sacrifício do animal para poder comer o animal no outro dia. Isso. O que era feito antigamente. Eu, por exemplo, uso muito o hidromel como parte dos sacrifícios, dos meus ritos pessoais, né? Quando eu vou celebrar, normalmente eu costumo viajar muito para outros estados, para outras cidades, para poder conhecer outros grupos, porque como eu sou... Como eu reconstruo o trabalho da Volvo, eu sou solitária, porque a Volvo é solitária. Ela viaja, né? Ela vai a outras comunidades, presta o serviço dela, faz suas parcerias, mas ela segue seu caminho pessoal, né? Então, assim, às vezes eu vou em alguns grupos e aquele grupo faz o brinde com o hidromel. Às vezes eu vou, porque para eles a realidade deles é o hidromel. Em todo mundo, a grande maioria dos pagãos hoje não se sentem confortáveis em participar de um rito como sacrifício animal. Então, vai se respeitar ali como aquele grupo se comporta. Normalmente, hoje, os sacrifícios em blot, mas os principais blotas, que são o yu, o somar, né? Que é o verão, e o disting. Normalmente, nesses blotas, o que se sacrifica é hidromel. O hidromel, desde o século XVI, dentro do reconstrucionismo religioso, né? Dentro das reconstruções que a gente segue, ele substitui o sangue, porque a palavra blotas, ela não significa só sacrificar, só sangrar. Blotas também significa molhar. Então, se é molhar, você pode oferecer qualquer bebida, pode oferecer o que você tem em casa, né? Você não vai deixar de fazer a sua prática religiosa, porque você não tem dinheiro, porque você não tem acesso, né? A um hidromel, a uma cerveja de qualidade. Se você tem uma água na sua casa, um chazinho, e você tem vontade de fazer, você tem que fazer, né? Então, a reconstrução, ela trabalha com essas realidades, né? De orar, de tempo, por exemplo. Eu estive lá na primavera, né? A gente está na primavera lá, no norte. E daí, todo mundo me perguntava, por que você não trouxe sua jaqueta de primavera? Eu, meu filho, porque na primavera eu uso cropped no Brasil. Eu não uso jaqueta. Então, se a gente for celebrar um Yul aqui, por exemplo, em dezembro, ele não vai ter a mesma... Como diz, ele não vai ter a mesma... O mesmo simbolismo de um Yul lá. Porque o Yul é frio, é inverno, né? Ele vem com toda uma carga de fim, de morte, de reinício, né? A gente vê isso até nos calendários antigos, né? Nos calendários que a gente pega, por exemplo, do Johannes Bureus. Os calendários com a celebração do Yul durando aí um período de tempo grande. Então, a gente reconstrói aquilo que dá para reconstruir, aquilo que a gente tem ideia. E parte vai pela agnose pessoal também. Porque, como é religioso, né? Cada pessoa vai fazer aquilo que tem um sentimento legal ali. Ah, isso é bem interessante. Isso é uma coisa, assim, muito legal. A gente tem blote do Pequi aqui no Brasil. Blote do Pequi, blote da jabuticaba. Gente, que legal. A gente tem as adaptações aqui no Brasil, bacana. Sim, o pessoal aqui usa muito pajelança no lugar do xamanismo, né? Porque os espíritos da terra aqui usam medicina indígena em alguns ritos. Por exemplo, usam rapé para poder auxiliar na abertura de consciência para alguns ritos xamânicos. Então, assim, há uma releitura e há uma reconstrução que ela não é engessada. Não tem como você ditar uma regra. Olha, tem que fazer assim. Olha, é desse jeito que é certo. Porque a religião vem de religare, né? É uma reconexão do homem com o divino. Não dá para eu ditar para você como você vai fazer a sua conexão, né? É uma coisa muito pessoal. Ah, tá. Nossa, realmente interessante. E, Camila, como foi assim para você montar o Guilda Skull, o grupo? Como que começou para montar? Foi doloroso. Muito doloroso. Porque já tinha um tempo que eu participava de alguns grupos, né? Eu nunca quis ter uma página que falasse sobre mitologia nórdica. Nunca me imaginei fazendo isso porque eu tinha muito medo de críticas, né? Tinha muito medo de problemas, sei lá. Ah, eu não gosto de confusão. Mas só que eu ficava nos grupos e eu falava muito sobre runas o dia todo, assim. Eu gastava um tempo considerável do meu dia, dando instruções para outras pessoas. E aí os meus colegas começaram a falar, você podia montar um curso, você podia montar um curso e tal. E aí eu fiquei um período fazendo um devocional com as runas para ver se era um tempo de eu começar a ensinar. E no final desse período eu senti que era a hora de começar a ensinar, de começar a compartilhar as coisas que eu vivi, as coisas que eu aprendi. Muito do que eu aprendi, eu aprendi sem custo, sem financeiro. Então eu também passo de forma gratuita, né? O que é religioso, por exemplo, eu não cobro para ensinar, para compartilhar, para fazer, porque é parte do meu caminho sacerdotal. E aí eu criei um grupo que chamava Magia Nórdica. Criei ele no WhatsApp, para o pessoal que fosse fazer o curso comigo de runas. Criei ele no Facebook e criei o Instagram, mas eu não alimentava nada, porque eu tinha muita preguiça. Ficava só conversando assim no WhatsApp, porque eu não sou muito de ficar direto em rede social. Às vezes tem época que eu posto um monte e depois eu paro, porque eu não gosto muito, assim. E aí o grupo começou a crescer, a guilda começou a criar forma. E um dia eu vi que aquilo estava muito forte, assim. Eu estava em casa de madrugada. Falei assim, eu vou ter que dar um nome para isso, que Magia Nórdica não pode ser, porque Magia Nórdica é muito genérico. Eu comecei pensando na ideia do que eu queria. Falei assim, cara, eu quero uma guilda. Quero uma guilda que seja uma coisa assim, assim, assim. E comecei a desenhar a guilda. A guilda, a gente tem ela, ela não é só nessa dimensão, né? Ela é multidimensional. Toda a estrutura da egrégora da guilda foi construída magicamente em dimensões, em quatro dimensões, né? E aí a gente vai descendo. Tudo que é construído a gente constrói primeiro fora e depois a gente vem descendo até chegar de fato aqui. E foi muito instintivo isso. Eu falei, olha, eu quero uma guilda. E nessa guilda a gente vai compartilhar sobre a religiosidade, sobre magia, sobre isso, sobre aquilo. E eu quero criar cursos a preço popular. Eu quero pegar, assim, um entendimento foda. Que a pessoa só vai achar lá fora. Que, tipo, só tá em inglês, só tá em língua escandinava. Eu quero conseguir fazer a tradução pra que as pessoas... Cara, pra que a pessoa aqui da periferia, pra que o moleque do subúrbio, pra que a pessoa que, sei lá, que passa uma maior dificuldade da vida, um pai de família que não tem condições, consiga ter acesso a isso. Porque o conhecimento não pode ser elitizado. Principalmente conhecimento religioso, né? Eu não consigo conceber uma... Uma fé pagã de um povo tão simples como eram os escandinavos, né? Fazendeiros, pessoas do campo, pessoas que eram extremamente simples. Eu não consigo imaginar essa fé elitizada. Focada num altar do Pinterest que, sei lá, custou 5 mil reais e que a maioria das pessoas não vão ter condições de pagar por ele. E aí, quando a Guilda nasceu, ela nasceu nessa pegada de voltar mais pra natureza, voltar mais pros antigos. Então, a gente faz totem à mão. A gente ensina a fazer totem de argila. A gente cria as nossas preces coletivas. Cada um coloca uma frase na prece. Quando a gente precisa comprar algum livro, a gente tem uma biblioteca. Mas a biblioteca é toda comprada. Se a gente for comprar, por exemplo, o PDF, compra e disponibiliza lá pra poder dar uma moral pros autores. A gente assina alguns Patreons de alguns autores pra todo mundo ter acesso àquilo ali. Tem gente que pega, traduz material e traz traduzido. A gente fez o projeto lá no final de 2020, não, 2021, a gente fez o projeto de comprar o calendário rúnico-animista. Pra gente analisar ele junto com outros calendários que a gente tinha, históricos, e criar o nosso calendário. Cada bioma do Brasil tem um calendário rúnico-animista. E cada pessoa dessas regiões foi criando pautado na terra. Isso é um trabalho muito bacana. Então, a guilda foi se desenvolvendo. As pessoas foram chegando, foram se sentindo em casa. Os cursos, a maioria são preço popular. Só o Emanar, que é um pouco mais caro, mas, poxa, eu já dei curso de entalho rúnico a 20 reais, 25 reais. 15 reais. Não, meu Deus. Era só um preço simbólico pra que as pessoas pudessem ter acesso. Tinha gente que chegava e falava, Camila, não tem como fazer. Mas eu tenho aqui na minha casa um cachiçal que eu não uso. Você quer um cachiçal? Quero. Vamos trocar. Camila, eu não tenho como pagar o seu curso, mas eu tenho aqui uns brinquedos didáticos para dar para os seus filhos. Vamos trocar? Vamos. Vamos no escândalo. Somos vikings. É verdade. E assim, a guilda cresceu. Agora a gente está numa fase de... A gente registrou o CNPJ, porque tinha que registrar a firma e tudo. A gente está numa fase de criar agora as confrarias, porque a ideia é ter uma confraria, por exemplo, de gode, de sacerdotes. E aí gode, aprende com gode. Quem está chegando agora, que quer montar um kindred, vai ter ajuda e trocar ideia com o cara que já tem kindred aí há 15 anos. Volva, aprende com volva. Então, a menina que chega, a mulher que chega, que tem o dom e tal, e que quer desenvolver, a gente troca ideia. E tudo de graça, tudo gratuito. A ideia é troca de conhecimento para que a cena cresça, né? E com isso, a gente acabou fazendo muitas amizades entre elas com os meninos da Aliança Nórdica. Porque a gente as conhecia, né? Eu fazia parte de todos os grupos e todo mundo fazia parte de todos os grupos. E aí eu tive uma ideia. O Rafa, uma vez, da Eguidraza, me chamou para fazer um blote que seria online. Eu fazia blotes online, blotar online no meu curso, no Emaná. E aí ele me chamou para poder fazer um blote. Aí eu falei, ah, vamos chamar o Iorra, mas a Cintia, vamos? E depois a gente chamou o Réria, do Krieg's Uv. Depois a gente chamou o Leandro, da Aliança Dourada de Baldur, que é o nosso conselheiro também, da Hilda. Tem o projeto Café com Tó. E assim foi o Edu, da Munin Hugen. O Rodrigo Dandarilhos também, que eu já conhecia há muito tempo. Conheci o Rodrigo na época que eu estava começando a prática de Cedar. Foi uma das pessoas com quem eu pratiquei Cedar. Então, assim, o Iorra, mas a Cintia também, a gente praticou. O Rafa e a Rafa também, a gente praticou Cedar junto. Então, assim, a gente foi agregando e virou essa bola de neve aí. Nossa, muito legal o surgimento da Griscau. Foi uma coisa, assim, que foi crescendo com o tempo. e foi se desenvolvendo com o tempo, né? Então, até que virou esse grupo que eu achei, assim, fantástica a proposta de vocês. Maravilhoso. Achei uma coisa bem legal. E, Camila, você tem mais alguma coisa que você gostaria de falar sobre o paganismo? Tem mais alguma coisa que você gostaria de... A gente está num período, assim, do paganismo muito bacana, né? Porque ele está ganhando voz, né? As pessoas estão começando a falar sobre o paganismo abertamente. A mente das pessoas está começando a se abrir para poder entender um pouco mais sobre o paganismo. E isso é muito bacana. E, assim, apesar disso, né? Nós ainda lutamos contra alguns fantasmas, né? A gente ainda luta contra brigas, discussões pequenas dentro da fé que não vão levar a lugar nenhum. Então, assim, o que eu acho bacana é que... Uma mensagem, né? Para deixar para os pagãos que vão ouvir. É que aquilo que nos une é muito maior do que o que nos separa. Então, que a gente tenha temperança, que a gente consiga passar por cima de algumas situações. E as pessoas que estão assistindo, né? Que não conhecem, que não sabem sobre o paganismo, que ficaram interessadas, que procurem a Aliança Nórdica, a Guilda, né? A gente tem muito material aí. A gente tem muito material aí. Disponível, gratuito, a preço popular, a preços mais altos, dependendo do material. Mas é isso. Eu acredito que os preconceitos, eles caem por terra quando a gente combate eles com conhecimento. As pessoas temem o que elas não conhecem. E no paganismo nórdico não tem nada escondido. A gente não tem nada, assim, que seja o cu, que ninguém pode saber. É iluminação, né? É como no salão de Baldr. Nada é escondido. Então, é tudo sopa-luz. Então, quem tiver dúvida, quem quiser aprender, quem quiser participar das nossas celebrações online, é só seguir nosso trabalho que a gente está sempre aceitando. Pessoas de todas as religiões, pessoas sem religião, a gente aceita todo mundo para participar. Legal. E tem alguma dica de leitura para o pessoal também que quer conhecer mais? Eu gosto do Lars, né? Porque ele é meu mestre. Ah, é verdade. Então, Lars Wagner e Nox, hein? Excelentes livros, por sinal. Tem ali, ó. Vou virar aqui a câmera para mostrar. Deixa eu ver se eu consigo virar aqui. Tem a coleção toda, ó. Tem toda a coleção. A semente do Seydar, Gaudra, Gaudra, Runas, Runas. Esse livro aqui é excelente. É um livro... Ah, o Runor. Eu adoro esse. Ele é utilizado nas universidades, né? Para quem estuda Runologia. Então, eu recomendo ele. Recomendo, como eu falei, né? Maria Kuihraug. Maria Kuihraug, ela... Tem muitos trabalhos publicados, mas, assim, o que eu mais recomendo é o The Seed of Hidrassil, para quem está começando. E... Porque... E tem a tese de doutorado dela, né? Que é enorme. Que tem, assim, muita coisa falando sobre magia, sobre seider. Sobre o uso do hidromel, né? Eu recomendo também o trabalho da Gudrun Victoria Magnus... Gudrun Christen Magnusdottir. Ela tem um site que se chama Odesmal. O-D-E-S-M-A-L.org. Nesse site, ela faz um trabalho que liga o paganismo... Ela é islandesa, né? Ela liga o paganismo tradicional islandês à raiz do sânscrito das palavras para poder encontrar mensagens de evolução espiritual através das edas e dos textos das sagas. Então, ela pega a essência do paganismo e traz essa essência à luz. É um projeto lindo e também um projeto gratuito. Ela é uma pessoa super... acessível, super tranquila de a gente conversar. Eu sou velha para livro, né? Eu aprendi com o Lá saber livro de velho, né? Que ele fala que é livro velho. Então, assim, para mim, o melhor livro que eu já li sobre magia rúnica se chama Runamo Krunerme. É um livro dinamarquês de 1834. Ele é um compilado, um compêndio que traz vários relatos trazidos de uma coleta bibliográfica de livros mais antigos de como é o passo a passo da magia com runas. Qual é a forma de se escrever? Qual a direção que você escreve? Qual o material que você usa? Como você vai usar? Ele sozinho não vai te guiar para fazer magia rúnica porque tem mais alguns parangolés ali. Mas ele vai te dar uma ideia, assim, fantástica a partir da página 36. Até a página 36 é mais uma pesquisa historiográfica e não compensa porque ela não... Ela já foi revogada hoje em dia. Mas daí para frente é muita coisa bacana que dá para poder ver. O trabalho do Johannes Bureus também é um trabalho muito interessante. Ele é o pai da runologia, então quem quer saber mesmo de runas tem aqui também a doida das runas. Nossa, que lindo! Esse é o primeiro primeiro trabalho de runologia publicado no mundo, né? Tem os estudos de significado de cada runa. Tem o poema rúnico de uma linha, né? Que é o Sueco. E é um trabalho interessante. O Olho Orme, né? Que foi um grande runologista também tem um trabalho bem bacana. É... O... Bruno Furiosum o Argmiriosum também foram dois escritores e vocês conseguem encontrar esses livros na internet de graça porque são livros que tem mais de 300 anos já e eles são livros escritos em latim. Não são escritos em nórdico antigo porque nessa época já se publicava basicamente na língua moderna, né? e no latim por conta da igreja. Então, é... Compensa quem aí quer estudar assim de forma mais profunda mesmo as runas como runologia, né? Porque, assim, o Bruno Furiosum ele era cristão, né? Ele era filho de um presbítero e ele tentava, assim, trazer as runas como a parte mais cultural. O Johannes ele já era um magista mesmo, já trabalhava com o cultismo tem ligação com a Rosa Cruz com magia cabalística, né? Toda aquela magia pós-iluminismo da Europa da Escandinávia, né? Se falava de alta magia ali. E ele teve tempo de aprender nórdico antigo porque ele foi bibliotecário da Biblioteca Real. Então, ele sacava, né? O Oliworm ele nunca aprendeu nórdico antigo mas ele trocava muitas cartas com o Bruno Furiosum. E o Oliworm pra quem não sabe foi o que escreveu o famoso poema rúnico norueguês que a gente chama de provérbio rúnico de duas linhas. Por que a gente fala duas linhas? Porque se fala norueguês mas ele foi publicado na verdade em Copenhague na Dinamarca porque na época Dinamarca e Noruega era um reino só. Mas esse provérbio nunca foi norueguês. Ele era assim, ele estava na região de Escona, né? E o Bruno Furiosum foi o que escreveu o poema rúnico de três linhas ou o poema rúnico islandês que os dois trocaram ideias entre si tem diversas cartas inclusive tem um livro publicado aí com cartas que eles trocavam entre si pra poder tirar dúvidas sobre a escrita rúnica dá pra poder aproveitar muita coisa desse material quem aí tiver interesse eles se falavam em latim e hoje a gente tem uma maravilha na mão que é o celular, né? Você pode pegar uma página e usar um tradutor pra poder traduzir a imagem então você consegue pegar a essência do que tá escrito ali e ter acesso o bebê direto da fonte do trabalho comum não é um trabalho fácil mas é um trabalho compensador vale mais do que ler 300 livros aí que fica floreando fica misturando É verdade é muito legal e Camila tem alguma dica pra quem quer no caso fazer uma viagem pra conhecer as candidatas e quer conhecer sobre isso qual seria uma dica que eu quero A primeira dica que eu tenho pra dar é que a primeira coisa é que eu sou mãe né gente vocês estão vendo que apesar de eu ser de freio eu sou de frio também então os meninos estão sempre me cercando os gatos o marido é assim a primeira dica que eu dou é que você vá com um roteiro e que você não pegue esse roteiro do ponto de vista só histórico que a pessoa tem uma ideia oculta por trás daquilo uma ideia mágica por trás daquilo porque se você for só com o ponto de vista histórico você vai se decepcionar muito primeiro porque você vai chegar na Escandinávia e você não vai encontrar nada que faça referência era viking você vai encontrar países assim lindos porque são países lindos pessoas extremamente educadas com um nível de civilidade assim que você não vê em qualquer lugar de serem gentis de serem verdadeiros honestos mas assim muito falam baixo são muito regrados sabe bem diferente daquilo que se espera de um viking barbudo gritando brindando na mesa não a gente não vai encontrar isso por lá mas a gente vai encontrar sim por exemplo se você já for com uma ideia mais ou menos do que você quer por exemplo eu quero saber mais sobre runas e eu quero ver amuletos e sentir a energia desses amuletos foi o que eu fui fazer né de ver algumas pedras algumas são lápides lógico que não tem a mesma energia porque elas foram removidas de lugar e tem os amuletos eu fui no museu de cultura de Lund fui no museu de história de Lund fiquei em Malmö passei por Gotland é isso na Suécia né e depois fui para Dinamarca fui para o museu de Roskilde que é um museu que tem barcos vikings barcos da era viking o ponto de vista mágico ele é muito diferente do ponto de vista histórico porque o ponto de vista mágico a gente sabe o que aquilo ali foi para a história né mas a gente quer ver o que foi por trás da história a gente quer ter o contato com aquilo que está por trás daquilo ali então os mestres normalmente já passam para a gente o que mais ou menos o que a gente deve ver e você vai sentir né as ruas são sussurros são cochichos significa que você pode ouvir quem escreveu cochichando quando você aprende a lê-los é uma pessoa de mil e duzentos anos atrás falando com você então a gente vai no intuito de aprender e de ter esse contato de ter uma experiência né para quem quer gastar menos na viagem eu recomendo que use hostels tem hostels muito bons da escandinávia o preço vale muito a pena se a pessoa for para uma cidade maior igual estocomo copenhagen é uma cidade muito cara oslo é uma cidade muito cara a dinamarca e noruega são muito caras principalmente a dinamarca a coroa dinamarquesa equivale praticamente ao nosso real só que tudo lá é muito caro na Suécia as coisas são mais baratas a coroa sueca é 49 centavos o nosso real então é mais barato entendeu então na Suécia você consegue por exemplo pagar 25 reais para entrar no museu de história para mim eu achei super barato e pagar tipo 20 reais num anel único dentro do museu 20 reais numa caneta de pena de povo tem muita coisa assim que dá para você fazer então o que eu recomendo primeiro compre passagem antes bem antes da viagem porque as companhias escandinavas elas sobem muito preço quando está próximo verificar é questão de roupa se você não tem roupa de inverno europeu deixa para comprar lá em loja de segunda mão porque as roupas que vendem aqui normalmente não tampam frio de lá e as lojinhas de segunda mão feirinhas assim eles vendem tudo bem em conta alimentação na Noruega e na Dinamarca são caras na Suécia você consegue comer bem pagando barato se você for ficar num hostel fique numa cidade menor igual eu fiquei num hostel em Malmo para poder viajar ali tudo em volta porque o trem vai para todas as cidades você paga barato num trem de qualidade tem wi-fi na cidade toda aberto praticamente e lugar para carregar o celular também então a gente fica feliz eu paguei uma diária de 60 reais no hostel e aí você pode escolher um quarto igual escolher um quarto só feminino são umas beliches assim você vai no mercadinho faz uma compra deixa na geladeira do hostel e aí você faz sua comida você não precisa ficar também comendo sempre em restaurante porque quem quer viajar é gastar menos porque às vezes a pessoa quer viajar e gastar tudo com a viagem eu preferi investir em coisas que eu pudesse comprar lá tipo conta de vidro amba coisas que são legais de trazer eu preferi gastar dinheiro com isso do que ficar num hotel sozinha e tal legal e tipo assim e levar cartão de crédito internacional porque lá é praticamente tudo cartão é e checar se você está com as roupas adequadas da estação e não usar batom gente porque o que que acontece falou que meu batom estava inadequado ah meu Deus não eu vou explicar melhor a situação porque no Brasil o pessoal cancela por qualquer coisa na Suécia na Noruega na Dinamarca as mulheres têm igualdade de gênero há muito tempo então as mulheres não precisam se vestir de forma diferente provocativa qualquer coisa elas são tratadas de forma igual aos homens então normalmente as mulheres usam tênis calça jeans uma blusa de frio uma jaqueta igual a dos homens claro porque eu adoro roupa assim eu disse para mim está ótimo porque eu adoro roupa assim sim eu usei só tênis calça jeans calça de academia e só que assim né eu levei outras roupas também né levei macacão levei roupa assim e daí é e eu estava com o cabelo cacheadão né assim então assim algumas pessoas me pararam na rua para poder conversar para poder me chamar tem gente que me chamou para sair eu achei aquilo muito estranho e aí eu laço comigo que não é uma conduta normal dos suecos porque eles não são assim mas que eles podiam deduzir que talvez eu estivesse sei lá querendo chamar atenção alguma coisa do tipo assim né mas que é uma coisa que se você não for você não fica sabendo antes que eles não usam por exemplo vinho maçalo no quando está frio eles usam bege marrom preto cores bem neutras sabe mas assim é é legal você ficar no hostel para você ter experiência e convivência com pessoas de lá porque aí vão te apresentar coisas que se você não tivesse com essas pessoas você não ia saber ah legal eu estou assim bem interessante eu estou indo viajar para lá achei assim muito interessante então é muito bacana se for de batom não pode ir lá pode sim se for sair à noite pode usar só que as pessoas vão olhar ah tá entendi e eu estava de pink né estava com o meu delineador maravilhoso é aquele tem um azul também lindíssimo aquele cabelão cacheado com a ponta loura andando no meu salto no meu macacão maçala oh meu Deus aí lá vem Camila Camila você não está com cara de viajante Camila eu falei assim eu estou com cara de quê? de hooker? aí ele não 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 mas é porque você se destaca no meio das pessoas que não querem que haja destaque porque aquele não é um ambiente para isso daí eu meio que comecei a sacar mais ou menos eu me destaco na Suécia de qualquer jeito porque lá todo mundo é louro do olho azul de qualquer jeito eu me destaca não dá para misturar no meio da multidão entendi mas eu recomendo muito que todo mundo vá tenha essa experiência faça as visitas aos museus e aos monumentos e às pedras buscando aquilo que você tem como objetivo para buscar porque dá para ver de muitos pontos de vista bem bacana legal tá certo Camila eu só tenho a te agradecer viu por essa entrevista eu agradeço pelo convite maravilhosa eu adorei assim te conhecer conhecer seus filhos que estavam por aí meus filhos estão em todas as lives e aulas todo mundo já conhece muito legal pois é eu vou só aqui para a gravação um 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 um